300 famílias de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, receberam hoje moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Um investimento de 28 milhões e 500 mil reais. Desde 2009, o programa já atendeu mais de 9 milhões e 400 mil pessoas, com a entrega de mais de 2 milhões e 300 mil moradias em todo o país.